Está na trave a romena Sandra Isbasa. Outra candidata a medalha também. Nós temos uma prova incrível hoje com a participação de duas romenas e duas chinesas. E a disputa é acirrada. Quem errar menos é quem vai levar, porque todas têm um nível de dificuldade muito alto. Entrada simples também, uma passagem grupada, a posição sentada. Agora, um mortal para frente, flick-flack e mortal layout, que é esse mortal chegando com as pernas afastadas. O giro com a perna elevada. Reversão para frente, sem as mãos chegando com as duas pernas. Reversão para frente, sem as mãos chegando com uma perna, mais uma. Ao equilíbrio. Ali ela teve um pequeno desequilíbrio entre essas duas reversões sem as mãos. Estrela sem as mãos agora. Salto cortada, emendando um hour bar. Que é o mortal para trás, só que começando com apenas uma perna. Impulso com uma perna. Mortal para frente, grupado. Pequeno desequilíbrio. Está fazendo bastante dificuldade. Dois saltos de dança ligados diretamente para cumprir a exigência da trave. Mortal lateral. E agora ela vai para a saída. A saída tem que ser de alto grau de dificuldade também para cumprir a exigência do código. E ela sai de dupla pirueta e meia e dá um passinho ali para o lado na chegada. Mas o mais importante é que ela passou pela trave sem falha grave. É, mas vem agora a compatriota dela, a Esteliana Nistor, que não vai deixar muito barato não, André. É, com certeza aí. Realmente a disputa na trave é muito acirrada. E a trave é um aparelho ingrato. Qualquer coisinha, qualquer desequilíbrio, você pode sofrer uma queda. E perdeu oito décimos. A ginasta pode se manter no aparelho até um minuto e trinta. Não pode passar desse tempo. Semifinais do Paulistão. São Paulo e Palmeiras fazem o grande clássico no primeiro jogo das semifinais. É nesse domingo, dez para as quatro da tarde, ao vivo no Sport TV. De vez em quando acontece isso, né? As árbitras têm um pouquinho mais de dificuldade para analisar a nota. Existe um limite para a consulta do vídeo? Sim, o vídeo só pode ser consultado quando existe um recurso do treinador. E esse recurso só pode ser com relação à nota de dificuldade. Está aí, olha, 15,300, a nota da Sandra Esbaza.